Olá, amigos, bom dia! Feliz semana, gente! Olha aí, a gente tá terminando o mês de novembro, os últimos dias aqui de novembro e começando dezembro. Tem rapidinho um tempo pra você fazer exame aí se você não fez. Lembra lá? Novembro azul, hein? Bom, tem uma frase que muitos falam, que a gente ouve com muita frequência. Essa frase diz assim, Deus quis assim. E essa frase normalmente é dita quando uma coisa trágica, uma coisa triste ocorre. Será que Deus realmente quer que coisas trágicas e ruins ocorram? Ele proporciona isso? Na noite de 28 de novembro de 2016, às 21h58, uma aeronave que transportava a equipe de futebol da Chapecoense para disputar a primeira partida de futebol da Copa Sul-Americana, perdeu o contato com a torre e caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdoba, em Rio Negro, perto de Medellín. Uma operação de emergência foi acionada até aquele local, mas feita por terra, porque chovia muito naquela região. No dia seguinte, as emissoras do mundo inteiro estavam noticiando essa tragédia que levou, sabe, a morte de 77 pessoas e deixou 6 pessoas feridas. Vendo aquela cena toda, né, uma coisa assim impossível, quase que de ser inconsolada, muitas pessoas se perguntavam por quê. Quando se viu aquela cena de uma criança se apoiando sobre o caixão do pai, é impossível você conter a emoção e realmente pensar por quê. Deus quis que vidas tão preciosas despencassem assim, num ato deliberadamente injusto e mal? Não, não. O Deus de amor não é o responsável pelas tragédias, pelas dores, pelas mortes e doenças que assola a humanidade. Dizer, Deus quis assim, é uma forma até velada de a gente subestimar essa imensurável grandeza e sabedoria de Deus. Esse amor que tem sempre propósitos que a gente não consegue compreender. Dizer, Deus quis assim, é também ignorar, sabe o quê? O grande vilão do sofrimento humano. Gente, vivemos da guerra entre o bem e o mal. E nessa guerra, apenas dois senhores. Um verdadeiro, aquele que criou, que amou, que deu liberdade para ser amado ou odiado, que perdoou, que pagou o preço da rebeldia do ser humano e que promete, sim, a renovação de todas as coisas. E do outro lado, aquele que é o real usurpador, que é mentiroso, que é mal, que é o casador de toda maldade e que faz e fará tudo para que a gente duvide do caráter justo de Deus, desse caráter amoroso que o Senhor tem. Então, enquanto tragédia, sofrimento e mortes ocorrem, Satanás fica tentando, sabe? Tentando sempre imprimir na mente do ser humano. Deus quis assim. O que Deus sempre quis, gente, pensa bem nisso aqui. O que Deus sempre quis e quer é que seus filhos compreendam a história verdadeira, escolham amá-lo, porque os planos deles são de vida eterna, são de bem, nunca são de mal. Enquanto que os planos de Satanás, sim, são de morte. Você conhece bem esses dois senhores? Qual dos dois você vai dar crédito? Se você está sofrendo nesse momento, que o Deus de amor conforte o seu coração, porque a promessa dele vai se cumprir. E a promessa, em Apocalipse 21, 4, diz assim, Ele enxugará dos seus olhos toda a larga. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque essas coisas antigas terão passado. Creia. Deus não quis, Deus não quer a dor nem a morte. Ótimo dia, até amanhã. Tchau!